Salmo número 144 Ação de graças pela proteção de Deus e oração por outros livramentos Salmo do Rei Davi Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para peleja e os meus dedos para a guerra Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu Escudo meu em quem eu confio e que me sujeita o meu povo Senhor, que é o homem para que o conheças e o filho do homem para que o estimes O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce Toca os montes e fomegarão Vibra os teus raios e dissipa-os Envia as tuas flechas e desbarata-os Estende as mãos desde o alto Livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos Cuja boca fala a vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo Com o saltério e com o instrumento de dez cordas te cantarei louvores É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos Cuja boca fala a vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade Para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade Para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina Lavradas como colunas de um palácio Para que as nossas despensas se encham de todo o provimento Para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho Para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas Bem-aventurado o povo a quem assim sucede Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor Salmo nº 145 Bondade, grandeza e providência de Deus Autoria do rei Davi Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos Grande é o Senhor e muito digno de louvor E a sua grandeza inescrutável Uma geração louvará as tuas obras a outra geração E anunciará as tuas proezas Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade E das tuas obras maravilhosas E se falará da força dos teus feitos terríveis E contarei a tua grandeza Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade E cantarão a tua justiça Piedoso e benigno é o Senhor Sofredor e de grande misericórdia O Senhor é bom para todos E as suas misericórdias São sobre todas as suas obras Todas as tuas obras Te louvarão, ó Senhor E os teus santos te bendirão Falarão da glória do teu reino E relatarão o teu poder Para que façam saber Aos filhos dos homens As tuas proezas E a glória da magnificência do teu reino O teu reino é o reino eterno O teu domínio estende-se a todas as gerações O Senhor sustenta a todos os que caem E levanta a todos os abatidos Os olhos de todos esperam em ti E tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo Abres a mão e satisfazes os desejos De todos os viventes Justo é o Senhor em todos os seus caminhos E santo em todas as suas obras Perto está o Senhor de todos os que te invocam E de todos os que invocam em verdade Perto está o Senhor de todos os que o invocam De todos os que o invocam em verdade Ele cumprirá o desejo dos que o temem Ouvirá o seu clamor e os salvará O Senhor guarda a todos os que o amam Mas todos os ímpios serão destruídos A minha boca entoará o louvor do Senhor E toda a carne louvará o seu santo nome Para todos sempre Salmo número 146 A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus Autor desconhecido Louvai ao Senhor, ó minha alma Louva ao Senhor Louvarei ao Senhor durante a minha vida Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver Não confieis em príncipes Nem em filhos de homens Em quem não há salvação Sai-lhes o Espírito E eles tornam para a sua terra Naquele mesmo dia Perecem os seus pensamentos Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó Por seu auxílio E cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus Que fez os céus e a terra O mar e tudo quanto há neles E que guarda a verdade para sempre Que faz a justiça aos oprimidos Que dá pão aos famintos O Senhor solta os encarcerados O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor levanta os abatidos O Senhor ama os justos O Senhor guarda os estrangeiros Ampara o órfão e a viúva Mas transtorna o caminho dos ímpios O Senhor reinará eternamente O teu Deus, ó Sião É de geração em geração Louvai ao Senhor Amém Eu li os salmos 144, 145 e 146 Na próxima gravação Você estará ouvindo A partir dos salmos 147 E assim você Com certeza na próxima gravação Vai terminar de ouvir A leitura dos 150 salmos Deus abençoe você